Amigos e amigas, vocês que assistem a transmissão da TV Jaguar News, estamos ao vivo diretamente aqui do estádio municipal de Porto Franco e a partir de agora você vai acompanhar as emoções desse campeonato, duas equipes que vão se enfrentar a partir de agora você vai assistir a transmissão daqui a pouquinho e aí você vai ver a partir de agora o jogo está valendo, bola rolando, bola dentro de campo você vai acompanhando a transmissão da TV Jaguar News, mais uma vez agradecer a cada um dos nossos telespectadores a bola rolando dentro de campo, mais uma vez agradecer os nossos patrocinadores em nome de todos que chegaram e abraçaram mais da causa dessa transmissão e aí mais uma vez agradecer a você, cara amigo telespectador que assiste a transmissões da TV Jaguar News e isso só é possível graças a sua ajuda e nós estamos aqui ao vivo estamos ao vivo já vem ali, virou lobão de branco e pichotes vem de preto já tem ali o avanço do Porronca que já tentou puxar a roubada de bola tenta jogar ali a enfiada de bola, não consegue vai ficando ali mais uma vez com o time dos pichotes mais uma vez roubada de bola do Porronca ali, número 9 tenta avançar, não consegue, a bola vai ficando um pouco atrás ali atrás, já tocou ali para o número 4 tentando aqui, infelizmente não chegou nos dados, as informações necessárias para a transmissão mas nós vamos tentando aqui durante o campeonato aonde vocês vão assistindo aí esse jogo mais uma vez, hoje nós recebemos aqui juntamente conosco o nosso querido amigo Buchecha, já já estará falando aqui conosco aqui ó é a presença do dedo e aí você vê o Porronca tenta se aproximar ali Alô João Vitor, está na escuta já, consegue ouvir aí, perfeitamente e aí é só verificar se teu microfone está funcionando João Vitor Correto Está funcionando já e aí mais uma vez João Vitor, vou ficar aí embaixo mesmo vai ficar aí embaixo mais uma vez João Vitor juntamente comigo aqui acompanhando a transmissão estamos ao vivo o Vila Lobão está com o Ítalo, número 4 olha lá, mais uma vez tenta pichote tenta ali o time da Vila Lobão tocando ali o número 4 tentando avançar o Ítalo não consegue Porronca ali mal posicionado tentou fazer ali a inversão de bola não conseguiu mais uma vez vai ficando ali com o goleiro dos pichotes lembrando que a gente está sem a relação do tipo dos pichotes aqui e aí vai ter aí um problema para poder ah, está no celular? ah, está no celular está tendo está tendo um pouco de rame, né Matheus? estou tentando salvar aqui é um pouco de rame porque o nosso sistema tem que renovar as versões, né? é isso aí enquanto João Vitor vai arrochando enquanto eu vou só corrigindo aqui a relação dos pichotes, está bom? isso pichote tem a saída de bola ali com o goleiro já joga lá no é o Patrick 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 com a bola já joga lá no como é que está a imagem aí, Matheus? está boa não, mas isso é normal comum mesmo houve ali agora uma saída do jogo LDA e quem está jogando, João Vitor? LDA e maravilha, né? houve ali até não finalizaram o tempo, né? não finalizaram porque abandonaram a partida perdendo de 1 a 0 pelo show out, né? do tiro livre dos 5 segundos entrou com salto alto porém, maravilha é um time aguerrido bruto não mede qualidade mas tem muito esforço esforço físico, né? porque eles jogam lá na maravilha num campo de arreia então tem muita pena não cansa porém a LDA foi surpreendida pela maravilha que acabou achando ali um tiro livre direto as faltas são 5 faltas na sexta já é direto então a maravilha porém não estava ligando nisso o árbitro avisou que era tiro livre direto e acabou fazendo o gol que concedeu a vitória à equipe do maravilha vale ressaltar que houve ali um problema antes, né? João Vitor questão de expulsões reclamações não parece que lá vem Vila Lobão lá vem Vila Lobão aproximando ali dentro de campo não consegue tem roubada de bola dos pichotes vai tentar o contra-ataque pichote não consegue ali acaba fazendo roubada de bola no time do Vila Lobão Matheus é uma coisa o jogador está no chão no seu site não tem poste de bola o jogador caído no chão tem que parar a partida parece que houve uma reclamação no jogo anterior João Vitor com relação parece que a arbitragem a mesada estava dando o estouro, né? da sorte e parece que o Cairu não estava não estava procedendo atento ele não estava querendo dar no caso, né? ele não aliás ela avisou, né? tentou avisar para ele porém não tem rádio comunicador avisou e ele não ficou ligado então na hora que estourou ela foi diretamente nele explicou acabou sendo dando duas inscrições para a equipe do LDA que acabou perdendo por 1 a 0 está aí a informação que chega com o João Vitor João Vitor e aí quando sai assim com o LDA o que acontece, cara? o LDA se complicou no grupo, né? o jogo que era para ter ganho dos 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 Candim, né? estava ganhando de 3 a 0 brincou com a bola então o Candim acabou se surpreendendo e empatando o jogo complicado lá vem mais uma vez o time do Vila com o Pro Roca pode ser a chance olha o Vitor pode ser a chance Capriche desperdiçou jogou no lixo não é normal não no seu site ele fazer isso mas só erra quem chuta, né? desperdiçou literalmente viu, João Vitor? vai ver o Pichote aí, mais uma vez os Pichotes ali vale ressaltar que o goleiro ali do Vila Lobão é o Patrick do Pichote realmente dos Pichotes do Vila que é o Ítalo, né? é o Ítalo ressaltar que o Gordin não está jogando aí no time do do Vila Lobão não esse ano, viu? aliás, nesse jogo dos trabalhadores ele está lá no banco de reserva ah, tá, tá realmente, realmente Benilo é o goleiro titular hoje tá aí informação que chega com o João Vitor mais uma vez agradecer os nossos abençoadíssimos patrocinadores já, já eu vou falar o nome de alguns aqui enquanto isso o João Vitor está fazendo ali análise, né? eu vejo ali que o Branquim está é árbitro agora, João? é árbitro está aí fez o curso, né? para trabalhar na equipe da arbitragem no torneio do trabalhador eu testei aqui eu participei olha a chance você percebe aí a chance que teve o Cláudio número 10 dos pichotes o goleiro Danilo ficou sem reação literalmente sem reação lá vem novamente Vitor Rani para o time para o time do Vila já tocou para o número 17 pode ser a chance de ampliar tentou o que é isso João Vitor? furou não é possível não é possível uma coisa dessa é aquela volta na falta lá né Matheus? jogou o goleiro com confiança a bola acabou exalvalando ali onde a coruja dorme surpreendendo o goleiro João Vitor tu consegue me dizer quem que é o 17 ali do Vila não consegui entender quem é ali 17 é o cavalo é o cavalo é o cavalo não apareceu aqui na escalação mais uma vez vai tentar ali a chance o time dos pichotes tentou de longe ali fazer uma jogada não consegue tem que sair de bola vai aproveitar ali o Ítalo pra fazer a diferença a partir de agora lembrando que os dois times estão aí na tentativa de buscar resultados olha lá mais uma vez pode ser a chance e porroca eu diria que essa trave tá batizada viu Matheus eu acho que esse jogo de hoje se eu não me engano posso até tá falando errado aqui né eu acho que aí é o campeão o vice atual campeão quanto o vice atual campeão do do último torneio é isso virou o lobão e os pichotes pois é e agradecer os nossos patrocinadores em nome de Renato Rocha Encanto do Porto só peça as bike agradecer também em nome de Emporio 357 lá vem Vila Lobão faz a roubada de bola tem caída de João Henrique ali aliás o Henrique não dá uma roca o Henrique tá concentrado pro jogo de sábado tá no tech né isso tá concentrado pro jogo de sábado vai tentar novamente o Ito ali muito bem atento lá vem Pijote novamente pode ser a chance tentou não consigo olha que lá se poderia ter sido um lance perigoso mais uma vez agradecer em nome de açude do vaqueiro mega farma agradecer em nome de personal academia personal fitness agradecer também em nome da secretaria de esporte em nome de cabecinha e também de Albertoni agradecer em nome de júnior multimarca se você precisa de roupas de qualidade de perfume é lá no júnior lá vem novamente o time da Vila Lobão já tocou pra Vitor Vani tentar de longe o cavalo não consegue tem saída de bola que favorece o time do Vila Lobão enquanto o jogo tá parado ali agradecer também em nome de vereador Vã experiência e compromisso agradecer também em nome do nosso amigo neto da Infotec Fibra internet de qualidade é Infotec lá vem Vila Lobão com Vitor Vani tem saída de bola sai ali o goleiro Patrick faz ali a bola vai chegando aos pés lá na frente pode ser a chance de contra-ataque do time dos pichotes atual campeão olha que louça é perigoso muita confiança né do goleiro a bola acaba escapulindo ali do encaixe dos braços tem que ter cuidado e mais uma vez agradecer também em nome do oficina 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 do corte barbearia lá do nosso amigo Josefer daqui a pouquinho eu passo o endereço pra você que quer dar aquele tapa naquele cabelo olha o pichote tentar de longe se ela descesse um pouquinho Matheus o goleiro ia só pular por pular já tem ali saída do goleiro jogador sai o número 8 e entra se eu não me engano o número 13 12 10 12 12 entre 12 12 ou 13 então 10 mais uma vez tenta ali o atual campeão do pichote olha que lance tem desperdiçado bastante o jogador o jogador falou assim deixa que aqui eu conheço o cara quase faz o gol olha lá mais uma vez é o vizinho 21 não 21 é o Vitor Rani aqui no campeonato municipal o vizinho pegou a 21 né isso já tem que sair de bola ali novamente na tentativa de contra-ataque não consegue bola vai ficando mais uma vez com o time dos pichotes tenta fazer ali a inversão tenta jogar na frente goleiro Ítalo olha tem que ter cuidado com esse tipo de lance é perigoso bola mais uma vez vai ficando com o time do Vila-Lomão com o Porronca Vitor Rani já tentou buscar ali Porronca pode ser a chance corre pra frente pode ser a chance é bem marcado bem posicionado agora que que é isso o goleiro é bom o Patrick conseguiu segurar a bola ali impedindo que ela entrasse dentro do gol João Vitor e ela quase escapou e ele pegou em dois lances pegou em dois lances agradecer também em nome de Pastor Jânio agradecer Vasconcelos Tecnologia a empresa que tem solução para o agronegócio se você precisa entre em contato com Vasconcelos agradecer também Barbearia JM e agradecer o presidente da Câmara Municipal de Porto Franco o vereador Felipe Aguiar que ajuda aqui também contribui com a nossa transmissão muito obrigado pela parceria e aí parece que tem um problema ali o que que foi cartão para o Porronca tem que sair tem que sair pegou o amarelo tem que sair e aí parece que tem algo pode dar problema tem algo surpreendente parece que quando pega o amarelo tem que sair e eu não sei qual foi o motivo dos árbitros não tirar o atleta né porém se aplica a regra para um tem que aplicar para todo mundo não entendi também não entendi novamente saída de bola tem que se observar esses detalhes um abraço um abraço para a galera que assiste a transmissão da TV Jaguar News lá no Coité forte abraço para todos vocês olha lá pode ser a chance sai ali o goleiro Ítalo e aí Porronca continua Danilo isso Danilo o número 1 é o Danilo a posição dele foi colocada diferente aqui no nosso nosso nossa lista aqui na nossa relação mais uma vez o goleiro Danilo sai ali próximo com o número 4 que é o Ítalo bola vai ficando com o time dos pichotes vai tentar ali uma furada de bola vai ficando ali com o número 22 é ele 22 não está aqui na relação é o Ricardinho Ricardinho aí tenta chegar ali o número 17 aproximar não consegue mais uma vez o cavalo e aí sai ali o Patrick muito bem posicionado já sai ali já na tentativa tem falta dentro de campo mais uma vez jogo parado só lembrando Matheus que o árbitro que está pitando aqui hoje é o Léo Ládio São João Paraíso e o Branquim que está aqui de Porto Franca a informação que chega através do nosso amigo João Vitor o Léo e o Branquim o Branquim está estreando como árbitro hoje é isso? está estreando muito bem parabéns já trabalhou em muitos jogos escolares como Jeps está certo e hoje está atuando com o ator do torneio trabalhador a informação que chegou através do João Vitor mais uma vez o Pichote bate muito alto ali a bola acaba saindo mais uma vez saída de bola ali com o goleiro Ítalo número 1 já tocou para o número 9 porronca já tocou para o número 17 cavalo de cavalo para porronca porronca para cavalo pode ser a chance e aí a impressão meu esse negócio está escorregadinho essa bola o sistema da chuteira tem uns que tem uns cravos de silicone outros que tem uns cravos mais duro e acaba deslizando muito dificultando a estabilidade do atleta que está alta está certo mais uma vez vai tentar ali o time dos Pichotes tenta não tem não consegue tem seguida de bola favorecendo o time dos Pichotes e saltar que o Pichote é o atual campeão desse campeonato e o o Lelebon é o vice né tá aí vai tentar novamente o o Lelebon já tocou na frente com o número 3 pode ser a chance tenta buscar ali o calcinha tem saída de bola ficando ali com o Vitor Rani que vai fazer a cobrança desse cantão e a partir de agora autorizado pela arbitragem olha a chance olha o gol gol é dele item número 4 do Vila fazendo aí o gol para o tiro do Vila mais uma vez lá e assistindo a transmissão da TV Jaguar News enquanto você assiste aí é fui colocar fui colocar o gol do 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 Itro coloquei foi o número dele ali vai tentar agora o Pichote correr lá atrás do prejuízo entrou ali vai tentar de longe Vitor Rani bate bem mas bateu mal aí já sai ali o autor do gol Danilo para a entrada do número 6 que é o Júlio bola vai ficando nos pés de porronca para Vitor Rani já tocou ali atrás tentando buscar o calcinha de calcinha para o 22 que é não tem ele aqui viu João Vitor consegue o o Ricardinho coloca ele aqui tô sem ele aqui na minha lista aí mais uma vez vai tentar ali tem saída de bola favorecendo o time do Avila Lobão calcinha na cobrança do 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 tiro de lateral é Ricardinho o Júlio ali muito atento consegue tirar o perigo e nem parece que choveu viu João Vitor aqui dentro tá quente né faz abafar mais né olha lá o Pichote pode ser a chance tenta buscar ali o número 5 vai tentar ampliar o Felipe já tocou a frente tenta buscar ali o número 10 o Cláudio já tocou lá atrás olha a chance bate muito mal o Rodrigo número 14 e aí a bola vai ficando com o goleiro Ítalo que pede pra avançarem né já tocou pra Vitor Rani Vitor Rani tocou lá atrás pra calcinha de calcinha pra Vitor Rani já tocou pra Porronca pede aqui do outro lado o Ricardinho não consegue tem saída de bola favorecendo mais uma vez o time da Vila Lobão e cai ali o Júlio pra cobrança do arremesso lateral tem pressa já tocou faz uma jogada ensaiada ali com Porronca vai tentar buscar olha o Porronca tem queda ali e aí marca pra o goleiro já vai tentar ali tem buscar ali sente uma uma pancada na cabeça o número 17 dos pichotes que é o não sei se é Jão ou João vai tentar ali o Vila Lobão não consegue olha o Porronca puxa pra um lado vai tentar ampliar olha aqui lance mais uma vez tu ouviu aí João Vitor baita baita chuteu do bateu bem bateu bem 17 aí Matheus é o João Marcelo dos pichotes tá aí vai tentar Vitor Rano buscou lá a frente olha olha gol golaço foi gol golaço eu não consegui ver aqui mas foi gol tá aí o segundo do gol do time da Vila Lobão contra o atual campeão aqui de Porto Franco pichote do trabalhador os pichotes cavalo né fez o gol agora e aí que foi lance bonito viu o lance do cavalo ali foi bonito julho julho para Vitor já tocou ali atrás tenta buscar Ricardinho número 22 tem que substituição ali entrar no lugar de Vitor Rano número 7 que é o Fabrício já tentou ali fazer essa idola mais uma vez a bola chegando aos pés de Porronca que perde a chance vai ficando aos pés ali do time dos pichotes não consegue e aí mais uma vez perdendo a oportunidade ali o time dos pichotes que é o atual campeão mais uma vez Porronca vai tentar ali fazer a virada a inversão do jogo tocando para a calcinha de calcinha para Ítalo goleiro do do Vila Lobão que não tem pressa está com calma com tranquilidade dois gols em cima dos pichotes vai tirar onda agora esse time faz a roubada de bola ali o número 19 dos pichotes que é não tem 2 a 0 Matheus 2 a 0 no só site é muito pouco para um time que produz pode ser a chance com o Rodrigo pede do outro lado olha lá pede levanta a mão aqui o número 10 faz uma inversão de bola acho que muito mal a inversão perde a chance ali de fazer o Claudio e aí vai tentar ali o Porronca que sente uma pancada e posteriormente está no chão sentindo ali a dor falta para cartão Matheus falta para cartão Porronca tentou a velocidade no jogo porém o Matos Felipe chegou desceu o álbum na titela do nosso amigo Porronca falta Tio Liv anota na mesa mais uma falta acumulada na equipe dos pre-shot porém Matheus o ano passado eram 6 faltas a 7 no velho direto ou esse ano já mudou 5 faltas a sexta já bate o tiro livre com o chamado Shawlart lá direito parece que mudou muita questão da regra olha lá bate muito bem ali o cavalo é um cavalo mesmo? para um cara que bate bem na bola que nem um cavalo isso é um perigo para o goleiro porém bota a barreira não pode ficar ninguém na frente do goleiro então o goleiro tem a visão mas a bola vem com muita velocidade muita velocidade tem que ter cuidado porque bate bem o cavalo tem que jogar para fora vai tentar o contra-ataque o time dos pichotes ali a 10 o Cláudio que vai tentar vai tentar ali o Cláudio já tenta não consegue olha pode ser desperdiçou mais uma vez o João oportunidades que não são muito só precisa confirmar se é João ou se é Jal João Marcelo vai tentar de longe João João Marcelo João Marcelo então está aí a confirmação vindo através do nosso amigo João Vitor Buchecha já faz a cobrança ali olha que loucura e aí a bola vai ficando com o goleiro mais uma vez vai tentar ali busca mudar a situação desse jogo o time dos pichotes tem que sair de bola favorecendo a partir de agora o time do Avila Lobão enquanto tem que sair de bola nós agradecemos os nossos patrocinadores em nome de Felipe Aguiar em nome de JM Marbearia em nome de Vasconcelos Tecnologia e também em nome de Pastor Jânio já já voltamos para agradecer mais tem reversão de bola é isso? isso é reversão não é qualquer tipo de tiro de lateral que o árbitro vai aceitar porque ela mudou tem que ficar com a cintura a cintura de frente para a linha de jogo se você mudar a postura do seu quadril é reversão automática nesse caso então ele não pode virar não pode virar o pé virar para o outro lado ele tem que manter o pé dele de frente para a linha e virar apenas a cintura está aí formação que chega através do João Vito ali atrás tenta saída de bola os dois jogadores Júlio e o goleiro Ítalo já tentou passando a frente já vai chegando ali na área de perigo para o time da Vila Lobão faz a puxada para trás já voltou lá atrás com calcinha Ricardinho melhor dizendo já tentou buscar a frente o cavalo não consegue o roca vai tentar fazer a roubada a calcinha faz a roubada a partir de agora tem toque de mão ali a arbitragem entende que não não tem vantagem mão é mão falta é falta olha lá pode ser a chance de ampliar o gol olha o gol 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 que golaço preferiu João Vitor preferiu ali não fazer o seu gol ali o Fabrício mas tocou ali para o fim do primeiro tempo ele tocou para quem ali que eu não percebi para o cavalo tocou para o cavalo que aproveitou aproveitou a chance né isso e fez ali mandou dentro para balançar as redes né tem um sistema de arbitragem que eu não sei qual o tipo de regra que eles estão utilizando ontem aconteceu aliás no primeiro jogo aconteceu um episódio o árbitro está na linha defensiva da outra equipe enquanto o outro árbitro está lá na linha defensiva do outro adversário das duas equipes porém o árbitro está de frente e não viu o outro que está lá distante conseguiu ver o goleiro saindo fora da grande área visão noturna visão ampliada né ampliada não entendi a marcação dele um está de frente o outro está lá na esquina do barulho do piaba e conseguiu ver e aí complica 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 porque ontem 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 participei de um jogo fui atleta ontem era atleta eu sou comentarista ontem um árbitro aplicava uma regra diferente e o outro aplicava outra regra porém o árbitro que não estava acertando as suas regras porque o humano é um árbitro que não participa do coletivo de treino dentro de campo mas ele lê bastante a regra ele aplica direitinho ele é muito técnico muito técnico ele é muito especialista nisso e o famoso o Schalke chamado ele não participou nem das atividades não lê não lê as novas regras e ontem aplicou regra diferente da antiga está aí informação que chega com o João Vito mais uma vez agradecer só analisa pra gente o som aí que eu tentei baixar aqui mais um pouquinho né pra ver se se vai melhorar qualquer coisa tu me fala aqui enquanto o jogo está parado parece que tem ali 15 minutos pra descanso é isso? ou é menos? 5 ou 10 minutos está aí informação que chega com o João Vito enquanto essa informação chegou chegou aqui também os nossos patrocinadores e nós queremos agradecer em nome de Renato Rocha né agradecer também em nome de Encanto do Porto Parque Aquático aonde você quiser curtir com toda a sua família participar dos banhos né do Encanto do Porto é um parque aquático pra você e pra toda a sua família agradecer também em nome de Só Peças Bike né lá do nosso amigo Altair muito obrigado pela parceria feita a nossa Web TV da TV Jaguar News agradecer a Empório 357 agradecer também em nome de Vaqueiro açougue do Vaqueiro do nosso nobre amigo Vanderlei e aí Raimundo Marinho de Araújo parabéns pela transmissão TV Jaguar News estou na cidade de Parauapebas tossendo pelo time do Coité tá aí o Raimundo Raimundo Marinho torcendo pelos pichotes né é Matheus mandar um abraço aqui pra Dayara Melo lá de Tocantinópolis tá nos assistindo é lá de seu salão Nandas Fashion tá nos assistindo tá aí mais uma vez João Vitor mandando um abraço aí pra Nayara Dayara Dayara lá em Tocantinópolis assistindo a transmissão da TV Jaguar News voltando aos nossos quadros de patrocinadores agradecer Mega Farma agradecer Academia Personal Fit agradecer a Secretaria de Esporte em nome de Albertone e Cabecinha agradecer também ao Júnior Multimarcas olha atento atento a você que quer comprar aquele perfume aquela roupa de marca aquele sapato aquele tênis né a calça a camiseta lá no Júnior Multimarcas você encontra tudo aquilo que você precisa de mais top de mais top que você precisar você encontra lá agradecemos também o vereador Van esse tem experiência e também tem compromisso é o seu slogan né agradecer a Infotec Fibra essa é uma empresa que abraçou abraçou a TV Jaguar News né nos dando aí essa possibilidade de levar a transmissão aqui do estádio até a sua casa a sua residência no mais agradecemos aí a todos os nossos é internautas telespectadores que assistem a transmissão muito obrigado pela paciência de vocês né e agradecer também o pastor Jânio né nos procurou e disse olha eu quero aí contribuir com a transmissão agradecer o pastor Jânio que é lá da igreja Batista Batista Missionária eu acho que é isso Batista Missionária agradecemos também Vasconcelos Tecnologia e se você é dono de empresa né de propriedade rural e precisa de soluções para o agronegócio conte com Vasconcelos Tecnologia porque ela você encontra sim a qualidade que você precisa para o seu para a sua propriedade né e se você precisa daquele corte naquele seu cabelo temos duas barbearia aqui viu mas as duas são pancada de responsa mandar um abraço para o Joseph né lá na Vila Lobão ele me mandou o endereço aqui deixa eu tentar verificar aqui o endereço mas lá fica na Avenida Contorno Sul deixa eu só tentar confirmar aqui a localização da oficina 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 do corte né deixa eu tentar localizar aqui tentando localizar aqui chegando 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 cadê pois vamos tentar localizar ele aqui enquanto eu localizo aqui chegou chegou aqui chegou o endereço do rapaz viu Rua Contorno Sul 298 próximo ao Valério Miranda para você que quiser dar um tapa nesse seu corte de cabelo conte com a oficina do corte do nosso amigo Joseph né que participa também aqui como patrocinador da nossa transmissão agradecer também ao vereador Felipe Aguiar que também abraçou a nossa transmissão portanto a gente agradece aí nós vamos dar uma rápida pausa aqui para tomar uma água e voltamos já já a nossa transmissão não está não está no primeiro grano daquela que está para a cama isso é para que está a nossa transmissão Obrigado. 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 A bola volta a rolar dentro de campo, vai sair dali o Pichote tentando buscar o resultado, não chega. Vai ficando ali mais uma vez por conta do time da Vila Lobão. Olha o porronca, pode ser a chance, tenta, olha a chance, olha o gol! Gol! Laço! É dele, o cavalo número 17 do time da Vila Lobão, fazendo aí para o time da Vila. Está vendo aí o quarto gol, né? Vai tentar novamente o time dos Pichotes. Ali atrás com o Rodrigo, o número 14, tenta fazer a inversão de bola, tenta buscar ali à frente. Tenta chegar, não chega, tem que sair de bola mais uma vez, favorecendo o time da Vila Lobão. E aí, tem reversão, né? Tem reversão porque os pés dele tem que estar para dentro. E o Rodrigo? Vai tocando ali atrás, tenta buscar o número 5, o Zélio. Vai tentar ali fazer uma jogada, não consegue, tem saída de bola marcada ali pelo árbitro branquinho. Boa noite, meus amigos, estou aqui em Campinas, São Paulo, assistindo o Feliz. Meu time ganhou, maravilha, está aí. Tentar ali o porronca avançar, não consegue, tem saída de bola. Ficando mais uma vez por conta da Vila Lobão, o arremesso lateral. Tem pressa, não. A tranquilidade porronca. Não tem o Rodrigo ali. Tocou ali à frente tentando buscar. Não consegue, tocou buscando o Rodrigo novamente. E aí vai tentar chegar, não consegue, não consegue, tem saída. Favorecendo o time da Vila Lobão. E já entra ali o gordinho. Mais uma vez. Sente uma pancada ali o Rodrigo e... Se joga dentro de campo. E o que ele queria, ele conseguiu, né? Ganhou. E aí a chamada do Jurandir. A chamada do Jurandir para fazer o atendimento ali dentro de campo. Vai entrar o gêmeo, né? Vai sair um e entra o outro. Aí fica a mesma coisa, né? Bate mais do que saudade da polícia. Aí vai, no caso, vai sair o Rodrigo e entrar o Ricardo. Amarelo para o Cezane. Pão de queijo, acabou de... Pão de queijo? Pão de queijo. A apelida dele é pão de queijo, né? Rapaz, lá em São João do Paraíso apresentaram ele como pão de queijo. Pão de queijo, deve ser malandragem do Vitor Rando. E aí, mais uma vez? Pode sair. Pode ser em qualquer lugar do campo. Pode ser em qualquer lugar. A informação que chega ali, através do João Vitor. Tá informando ali. Qualquer dúvida da galera aí, João Vitor? Porque o atleta recebeu amarelo. Ele está punido por dois minutos, então ele pode sair de qualquer lado do campo. Ah, mudou agora para dois minutos? É dois minutos, o amarelo e o vermelho. Aliás, o amarelo vai cumprir dois minutos no banco, só que é substituído automático. O vermelho vai ser expulso e vai passar dois minutos sem o atleta dentro de campo. Mas posteriormente ele volta depois dos dois minutos ou não? Ele tá fora da jogada que ele tá jogando aqui hoje? Não, ele volta. Ele volta só que punido com o amarelo, né? Pendurado. Valeu, João Vitor. Trazendo informação, Buchecha, Pichote. É bom a galera assistir a transmissão, né? Que vai ficar ligado no sistema de regra do Fute 7. Buchecha, Pichote recorrendo sobre a irregularidade do jogo, não saindo depois do cartão amarelo. É viável? Recebeu o amarelo, o banco de reserva, os suplentes deveriam pressionar a arbitragem para poder tirar o atleta da Vila do Bom que recebeu o amarelo e continuou dentro de campo. Falta de atenção. Nesse caso faltou da outra equipe, né? Do equipe dos Pichote, foi prejudicado, né? É, mais uma vez, vai tentar ali. Já é o Ricardo ou é o menino ainda? Olha, pode ser a chance do Pichote! Altura perdida. Desperdiçou. E ele é alto, rapaz. É, tamanho perdido. É João Henrique, né? João Marcelo. João Marcelo, João Marcelo. Desperdiçou ali o João Marcelo. A oportunidade que teve de ampliar, fazer ali o gol para o time do Pichote. Se esse jogador, o 10, aí dominasse essa bola da altura que ela veio, ele ia superar o Leymar naquele treino. A bola vai ficando aos pés de porronca para Júlio. O Tucho bateu direto, não consegue, tem que sair da de bola ali com o goleiro, o Patrick. Tem pressa, saiu ali bem perto aqui. Pode ser lance perigoso, viu, Patrick? Tem que ter cuidado com esse tipo de lance aí. Se não dá para sair aqui embaixo, explora o centroavante, o pivô que está lá sozinho com o marcador. É fácil de fazer gol desse jeito. Vai tentar chegar ali, não chega. Vai tentar contra-ataque a partir de agora o time do Vila Lobão. Aliás, o time do Pichote tentou contra-ataque e não conseguiu. Um contra-ataque despediçado pela equipe do Pichote. Porém, eu tenho um pivô dentro de campo, eu tenho que usar a bola nele. Se eu não usar a bola nele, vai ser desperdício de jogada. E hoje, para variar, nenhuma água por aqui no estádio. Olha lá, pode ser a chance ali. Os Pichotes não conseguiu. Não tentia, né? Hoje a casa está cheia e está assim. Pois é, nós não acreditaram. De ontem não acreditaram que hoje poderia estar. Tem gente, olha lá. O cavalo mais uma vez. É um oferecimento de Renato Rocha. Que patrocina a transmissão da TV. Olha lá, pode ser mais uma vez. Tenta desperdiça ali o número 17, é isso? O João Marcelo. O João Marcelo desperdiçando ali a oportunidade que teve o time dos Pichotes. Vai tentar chegar, tenta pressionar, não consegue. A bola vai ficando mais uma vez com o time dos Pichotes. João Marcelo. Faz uma jogada no meio de campo. Já tentou buscar ali à frente o Ricardo. Ah, já estão jogando junto o Ricardo e o Rodrigo, né? Isso. O Ricardo é o 13, o Rodrigo é o número 14. A diferença só é de um, é um ponto a mais. É, e como eles têm uma postura de marcação muito grande, geralmente um sobe, né? Botou um zagueiro agora pra jogar. Tá aí. Olha, tentou de longe. Não conseguiu. Mas a palavra maior é dos juízes. Mal começou o campeonato e já tá vergonhoso, tá dizendo a Karina Rovich. É, ela tá comentando o que aconteceu na situação da LDA, né? Falta de comunicação dos hábitos acabou gerando polêmica no jogo. E como eles passaram as instruções muito bem, os hábitos eles vão punir da forma que devem punir. Falou muito alto com o hábito. O hábito não tá aqui pra ensinar a regra pra ninguém. Ele tá pra aplicar a regra. Se o jogador quiser ensinar ele a aplicar, ele vai punir com cartão. Eu posso até estar enganando, mas no último, no treinamento, eu estive aqui pra fazer a matéria e não vi o Cairu. Nem o Cairu e nem o Deus de Mar, o famoso Schelke. Não vi. A cobrança de falta sendo realizada a partir de agora. Cavalo tentou bater ali, desperdiçou. Vai tentar o contra-ataque, o puxote, mas acabou desperdiçando. Arbitragem de Porto Franca que eles fazem isso, Matheus. Eles, ah, não vou pro treino porque é a mesma coisa. Aí pega e rolai a portila. Se na prática não estão conseguindo, lendo a portilha eles vão conseguir? Eu tiro pelo mano. Agora o mano faz estudar a regra. Ele estuda a regra. Não é tão tal que o cara é um baita de um profissional aí em termos de passar em concursos públicos. Ele é muito técnico, né? Estuda muito. E parece que vai ter substituição tripla ali no time do Vila Lobão. E eles estão com tesão pra entrar, hein? Que é o caminho lá dos caras. Vai tentar novamente ali. Tentou jogar um pouco à frente. Vai tentar explorar. Não consegue. Aí vai tentar o contra-ataque ali. O Rodrigo. De Rodrigo pra Ricardo. Ricardo, aliás, Rodrigo agora. Olha lá. De longe desperdiçou mais uma vez o Ricardo. E aí, é um oferecimento de vereador Felipe Aguiar. Que também patrocina a nossa transmissão aqui, viu? Aí mais uma vez os pichotes. Olha que lance perigoso, João Vitor. O Zezinho não soube aproveitar, né? Tinha que dar de bico ali. Tão em cima e acertava o gol. Pra ir pro abraço. Pelo menos... Fora lá já estava. Vai tentando novamente ali. O time dos pichotes. Não consegue. Um oferecimento de Academia Personal Fitness. Isso aqui quer perder peso. Entrar na forma, né? Entrar em forma. Vai na Personal Fitness. Aliás, só corrigindo. Não é fitness. É fit. Personal Fit. Personal Fit. Mais uma vez. O time da Vila Lobão. Bola lá atrás com o Rodrigo, número 14. Perde a bola. Desperdiçando. Vai tentar o contra-ataque. O time da Vila Lobão. Tenta avançar. Já tocou ali pro número 23. Que é... Olha lá a chance do Cavalo. Tem calma no gol! Gol! Pode pedir música no Fantástico já, Jovem. É, mas aqui não tem Fantástico. Tem a TV Jaguaniz. Fez o terceiro gol. Agora vai sentar no banco e descansar um pouco, né? É. O campeonato é longo. Oferecimento Emporio 357. Lá você encontra o melhor hambúrguer, melhor pizza. E aí, mais uma vez, desperdiçou ali o time do Pixote. Vai tentar o contra-ataque. Não consegue. Bola ficando aos pés de Rodrigo. Já tenta tocar ali à frente. Não consegue. Tem roubada de bola. Ficando com o time da Vila Lobão que faz a invenção de bola. Vai tentar com o Ítalo, número 4. Vai ficando mais uma vez com o time do Pixote. Vai tentar ali. Faz uma cobertura. Olha se completa. O negócio fica show. E aí, vai ficando mais uma vez. A bola acaba saindo da remessa lateral. Estão favorecendo o time dos Pixotes. A cobrança de lateral. O Rodrigo. Aí, ó. Perde de novo. Mais uma remessa lateral errada. O que tem de lateral errada nessa competição está surpreendendo todos os tipos de jogo que já teve em torneio de trabalho. Vale ressaltar que esse é o famoso futsete, né? Futsete. E aí, os caras estão achando que estão jogando futebol normal. Eles estão achando que estão jogando a pelada de 10 minutos. Consegue alcançar ali. Saída de bola. Mais uma vez favorecendo o time dos Pixotes aos pés de Rodrigo. Tenta fazer uma jogada ali. Ensayada. Não consegue passar. Vai tentar contra-ataque o time da Vila Lobão. Número 10. É ele. Cezane, pão de queijo. Já tem todos os caras lá à frente. Não consegue. Bola no meio de campo. Ficando com o time dos Pixotes. Tenta buscar o Rodrigo. Rodrigo não, Ricardo. Ricardo. Tem toque de mão ali. E aí tem que ter... Tem que ter... Os caras estão muito afoitos, né? Flor da pele. Então, vamos mandar uma alusão aqui pra... Priscila Silva. Aliás, Priscila Fernandes, estúdio de beleza. Lá em Tocantinópolis, está nos assistindo aqui também. A TV Jaguar News. E aí, João Vítio. Autorizado o time dos Pixotes. Urra, bola na cara. Eu tinha ficado cego, viu, João Vítio? Foi o ambiente da Rimbia. No meu rosto. Ontem, ontem eu peguei quatro boladas só no mesmo lugar na coxa. Hoje eu tive que ir pra injeção. Tentou ali, não conseguiu. Vai tentar contra-ataque. É o irmão do João Henrique, né? José. É o José. Tá nome de outro cara aqui, viu? Tá nome de... Charlie. Charlie é o 23. É o 23, é isso mesmo. José é o 25. Tá certo, tá certo. Olha lá o time da Vila Lobão. Patrick. Mais uma vez. Temos ainda aí mais tempo. Tem muita água pra rolar. Pixote na tentativa. E pelo menos fazer um, né? Pra não ficar vergonhoso. Mas é roubada de bola. Tem falta marcada. Opa! Duas faltas. Duas faltas. E nos dois... Nos dois reminhos. Rodrigo... É o... É o Rodrigo e o... Ricardo. Ricardo. Tá aí. Rodrigo. E Ricardo, né? Ele tem que sair, né? Tem que sair de dentro de campo. Com mais um, né? Ei, Lu. Ei, Lu. Obrigado. Obrigado. Autorizado o time da Vila Lobão. Vai tentar ali. A bola acaba saindo. É escanteio, João Vítorio? Escanteio, escanteio, Matheus. Já é autorizado ali o time da Vila Lobão. Ricardinho. Olha lá, vai tentar o contra-ataque, o Pixote, não consegue. E mais uma vez. Tem que correr, Branquinha. Tem que acompanhar o jogo. O time dos Pixotes. Na tranquilidade, na calma. E aí, bate muito mal ali o Ricardinho. Essa bola vai ficando com o goleiro gordinho. O time da Vila Lobão. Rodriguinho, aliás, o... Rodrigo. O Rodrigo faz tentar roubada de bola, não consegue. Foi um parecido, né? Confunde muito, viu, João Vítorio? Mais uma vez. Olha lá, o contra-ataque. Vai tentar a partir de agora o time dos Pixotes. Vai tentar o Claudio. Não consegue. Saída de bola, escanteio favorecendo o time dos Pixotes. Mais uma vez. Já é autorizado. Vai tentar fazer a cobrança. Não chega. Geisiel. Josiel. Tentou fazer ali a proteção da bola para que ela não chegasse dentro da área de perigo. Olha o lance! Olha que perigo! E aí, tenta de um jeito, tenta de outro. Não consegue. E a partir de agora o contra-ataque está com o Vila Lobão. Cezane, pão de queijo. Leva uma pancada ali, cai no chão e ganha a falta posteriormente. Não estourou ainda a cinco falta? Não, elas avisam quanto estoura. Estante de parada, para mim, já tinha dado o estouro já. No caso, é cinco mais um, né? É. Cinco já estoura. E a sexta já acontece o tiro livre. Um abraço para a galera lá de São João do Paraíso, assistindo a transmissão da TV Jaguar News. Lá na Fazenda Boa. Acho que é água boa. Ou é boa? Município de São João do Paraíso. Vai tentar o contra-ataque, o time dos Pixotes. Ricardo faz um jogo ali muito azarado. Mais uma vez, consegue fazer o passe para o Rodrigo. Tentou fazer a cobrança, bater dali. E aí não conseguiu, né? Olha lá, mais uma vez o time dos Pixotes na tentativa de contra-ataque. Eles pressionam, querem resultado. Olha o gol! Desperdiçou! A bola vai ficando com o gordinho. E aí? E aí? Arquibancada falando ali com o Gessé dentro de campo. Pode ir, senhor João Vitor? Pode. Olha lá, mais uma vez. Olha o Pixote. Pixote na tentativa de contra-ataque, não consegue fazer ali. Pixote tem dificuldade, João Vitor, de fazer o encaixe dessa bola ali na frente, né? É, falta... Eles estão sem o pivô deles, né? Quem que é o pivô? O pivô é o cara que fica centralizado na frente para fazer... Não, dizendo quem é o pivô. O pivô, no caso, era o João Marcelo, só que ele já está lá atrás, ó. Olha lá, contra-ataque do time da Vila Lobão. Pode ser a chance! Escanteio favorecendo o time da Vila Lobão. O Ronca está em pressa, já faz ali a jogada. Olha que lance perigoso, o Patrick sai na segurança da bola. Já tentou sair ali à frente, tentando buscar o Ricardo. Não consegue. Vai avançando ali o time da Vila Lobão. E aí? Vai ser expulso o Ronca, que ele já tem amarelo. Pegou amarelo. Os dois. Foi amarelado os dois. Isso. Tanto o Ronca, quanto... O jogador ali do Pixote número 4, que é o Papito. Naquela hora, Matheus, eu estou sabendo a informação. As fotos do Vila Lobão acabou de estourar, viu? Naquela hora que o cara estava comentando aqui na transmissão, Matheus, sobre o cartão do Porronca. O Porronca não pegou o cartão naquela hora. O árbitro estava apenas anotando o nome da equipe no cartão. Ah, não. Tá certo. Tá certo. Então, aí, a correção do João Vito ali, né? Com relação ao cartão. Olha lá de longe, rapaz. Tem que ter cuidado ali, porque o Vitor Rani bate nessas faltas. Ele consegue alcançar ali o resultado, viu? Dá um abraço para o Mosias. Árbitro lá em São João do Paraíso, que assiste também a transmissão. Valeu, Mosias. Forte abraço, viu, garoto? Mais uma vez, vai tentar ali o contra-ataque. O time da Vila Lobão. Tenta buscar o Charlie. Não consegue de Charlie para cavalo. Olha a chance que tem o time da Vila Lobão. Pão de queijo tá contigo. Tá contigo? Essa bola. E aí? Vai tentar o contra-ataque a partir de agora os pichotes. Botou para correr. Sai ali o gordinho. Faz a jogada de proteção na bola. Matheus, a Dayara, ela tá dizendo aqui que a transmissão da TV Jaguar News é de alta qualidade. A Nandas Fashion, ela tá assistindo no salão dela de... No salão não, na loja. Loja de estilos fashion lá em Tocantinópolis. Pronto. Um forte abraço aí para a Nanda. É Nanda? Dayara. Dayara. Um forte abraço para a Dayara aí, que acompanha a transmissão da TV Jaguar News aqui diretamente de Porto Franco. Forte abraço. Enquanto o João Vitor fala ali com os nossos amigos internautas, eu vou agradecer os nossos patrocinadores, João Vitor. Em nome de Mega Farma, Academia Personal Fit. É, João Vitor? Acho que tá na hora de se entrar em forma, né? É. Personal Fit, né? Personal Fit. Lá tem os melhores planos para você entrar em forma, viu? Melhores instrutores. Os melhores instrutores estão lá, né? A Academia Top de Linha. Fica ali na esquina da Praça da Família, né? Na Praça Marilão Barbosa. E aí? Estourou as fotos. A partir de agora, o Pixote tem a oportunidade de fazer o seu gol ali e posteriormente diminuir o placar. O Branqui tá conversando ali com a equipe, mandando ficar atrás da linha. Vai autorizar. Autorizado dentro de campo. Pode ser a chance. Essa é a oportunidade de expedição. E aí? Tem que embalar, João Vitor. Tem que embalar. Ele tem cinco segundos para bater essa bola. O goleiro, ele pode se movimentar dentro da grande área. Tem todo espaço. Então... Olha aqui. Jogo quente! O moleque fez a jogada bonita, hein? Fez jogada bonita. Fez cobertura ali. Puxou por trás. O João Marcelo. Mas, infelizmente, não conseguiu o resultado. E aí? Bola rolando dentro de campo. Vai tentar contra-ataque. O time da Vila Lobão. Não consegue. Tem roubada de bola do time dos Pixotes. Mais uma vez. Tem jogo parado. Saída de bola. Favorecendo o time do arremesso lateral. Favorecendo o time do Vila Lobão. Já autorizado. Já tocou ali na frente. Tem roubada de bola. João Marcelo. Ficando ali atrás com o número cinco. Que é ele. O Felipe. Chega aqui no cloud. O número dez dos Pixotes. Vão tentando fazer jogada ali no meio de campo. Cai ali o Felipe. Toca para Ricardo. Para Rodrigo. Tem roubada de bola do time da Vila Lobão. Cavalo na frente. Sozinho. Só esperando. Pode ser a chance. Na tranquilidade. Vai com calma. Tentou buscar ali a frente. Não conseguiu. E o Patrick sai para a defesa da bola. Mais uma vez ali. O Rodrigo. Tenta fazer ali. Não consegue o contra-ataque. Chuta muito mal ali o número três do Vila Lobão. Que é o Calcinha. Mais uma vez. Vai tentar contra-ataque com o João Marcelo. O time dos Pixotes. Não consegue. Alô. Estou dizendo para a gente oferecer a academia para o juiz entrar em forma. Rapaz. O branquinho. O branquinho. Do jeito que o processo da academia é lento, hein. Vai demorar para fora. Não, mas basta a força de vontade e dá certo. Pode ter a força de vontade que for. Tem que fazer dieta também, João. O processo para emagrecimento na academia, meu amigo. É chão que você tem que caminhar, eu. E para você que quer comprar roupa de qualidade, calças, perfumes, relógios, smart que fala. Você encontra lá na J.R. E aí, jogo encerrado dentro de campo. Mais uma vez. As equipes se cumprimentando ali dentro de campo. A gente agradece cada um dos nossos patrocinadores. Agradecer em nome de Renato Rocha, em nome de Encanto do Porto, em nome de Só Peças Bike, em nome de Emporio 357, em nome de Açougue do Vaqueiro, em nome de Mega Farma. Agradecer também a Academia Personal Fit. Agradecer também aos nobres amigos Cabecinha e Albertoni da Secretaria de Esporte. Ao Júnior Multimarcas. Agradecer também ao vereador Van. Esse tem experiência e tem compromisso. Agradecer a Infotec Fibra, essa você encontra conexão de qualidade, tá bom? Agradecer também ao nosso nobre amigo Joseph, lá da oficina, oficina do corte, né? Se você quiser dar um tapa nesse cabelo aí, meu irmão, entrar na linha, ficar lindo. É lá na oficina, oficina do corte do nosso amigo Joseph, lá na Vila Lobão, na Avenida Contorno Sul, né? Ali bem próximo ao Valério Miranda. Agradecer também ao pastor Jânio, agradecer a Vasconcelos Tecnologia. Lá na Vasconcelos Tecnologia você encontra, para a sua propriedade rural, soluções para o agronegócio, né? Agradecer também a JM Barbearia, do nosso amigo Júnior. Forte abraço lá, que também é parceiro da TV Jaguar News e está aqui conosco. E também agradecer o nosso queridíssimo vereador, presidente da Câmara Municipal de Porto Franco, com o vereador Felipe Aguiar, coragem e vontade para fazer, né? Esse é o slogan dele. Mais uma vez agradecer a todos vocês que acompanharam e com imagens de Igor Amancio, você vê ali a equipe vencedora Vila Lobão conversando ali dentro de campo. E também nós vamos ver ali a outra equipe, né? Deixa eu tentar só mudar aqui. Ah, o Igor já está tentando mudar ali a imagem. E você vai ver ali a equipe dos pichotes. Infelizmente hoje não conseguiram o resultado, vai ficando aí com essa pontuação a menos, né? Lá para eles. Mais uma vez, agradecer a todos vocês. Encerramos aqui, amanhã estamos de volta, se Deus quiser, para transmitir muito mais para vocês. Um beijo, um forte abraço e até mais, se Deus quiser. Eu não posso sair daqui sem antes agradecer os nossos telespectadores, né? O pessoal que assiste juntamente conosco aqui. Hernandes Rodrigues, Lucas Vinícius, ao Odean Castro, a Karina Rovent, ao Denilson, ao Donizete, a Dayara. Agradecer ao Lailson, o Raimundinho Marinho. Muito obrigado a todos vocês que assistiram a transmissão. Só lembrando esses telespectadores, Matheus, que amanhã tem novamente transmissão. Tem transmissão. E vamos divulgar, galera. Vamos fazer a parceria junto com a TV Jaguar News para você ter a melhor transmissão no seu lar, na sua casa, na sua fazenda, ou até mesmo lá no seu banho, na sua chacra. Pronto. Muito bem, muito bem lembrado pelo João Vitor. Muito obrigado a todos vocês. Retornamos, se Deus quiser, amanhã com muita emoção do futebol aqui, no Campeonato do Trabalhador. Tchau.